MENINA DA CIDADE Então levante sua cabeça Tenha sempre a consciência que eles temem a você Sim, se eu sei, não tem graça A vida passa, a gente nem se dá conta de que Talvez ainda haja um bom motivo pra sorrir Sim, se eu sei, não tem graça A vida passa, a gente nem se dá conta de que Talvez ainda haja um bom motivo pra sorrir E quando lutamos por direito Ele diz que nossa luta é puro mimimi Mas já se for larimar e eram tantas outras Na favela até a gente se unir Sim, se eu sei, não tem graça A vida passa, a gente nem se dá conta de que Talvez ainda haja um bom motivo pra sorrir Sim, se eu sei, não tem graça A vida passa, a gente nem se dá conta de que Talvez ainda haja um bom motivo pra sorrir Sejam fortes, meninas, eles atam com o primeiro Quem tem medo, quem tem medo de viver Então levante sua cabeça Tenha sempre a consciência que eles temem a você Sim, se eu sei, não tem graça A vida passa, a gente nem se dá conta de que Talvez ainda haja um bom motivo pra sorrir Sim, se eu sei, não tem graça não A vida passa, a gente nem se dá conta de que Talvez ainda haja um bom motivo pra sorrir Sim, se eu sei, não tem graça não Música